Olá meus amigos parceiros aqui do canal do YouTube como é que a gente faz para descobrir se a gente tá com diabetes do tipo 2 vou explicar para você que como é que você vai fazer isso primeiro você vai comprar ou você vai pedir emprestado né um aparelho de medir glicose as medidas de medir glicose certo e o o furo a dedo o furo a dedo aí você vai pegar isso aqui ó e vai fazer o teste no seu dedo depois que você já tiver comido tá depois que você já tiver comido qualquer coisa no dia se você medir e der acima desse número que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho depois que eu furar o meu dedo significa que você tem diabetes do tipo 2 tá e em jejum em jejum eu também vou te mostrar qual que é o número que você tem que ficar atento para perceber se você tem o diabetes ou não são dois números diferente tá para quando você já comeu alguma coisa e quando você ainda tá de jejum é aquele jejum bem de manhãzinha e tal vamos lá eu vou para a fita pois a fita aqui pediu para eu vou furar o dedo a pior hora que tem no teste de glicose é essa hora aqui de furar o dedo que é muito horrível mas você vai dar um furinho no dedo aqui bem tuc tuc rapidinho tem esses esses furadores aqui ó aí você vem aqui dá um furinho no dedo dói eu não gritei não mas dói espera sair um sanguezinho aqui não tô mostrando de pertinho que a câmera tá longe hoje mas já tá saindo aqui ó saiu já bota aqui na fitinha e lá vai três dois um 119 119 eu almocei tá não faz muito tempo que eu almocei não o legal você fazer duas horas depois que você comer tá principalmente carboidrato porque você sabe que o diabetes tá muito relacionado com a glicose e para virar glicose você tem que comer carboidrato então deu 119 aqui tá a qualquer hora do dia se você medir e dê acima de 200 você tem diabetes sem choro tá principalmente depois que você comer é bastante depois do almoço foi do café da manhã bem reforçado que tem gente quase não come nada no café da manhã então se der acima de 200 a qualquer hora do dia você tem diabetes de manhã em jejum por exemplo você comeu a sua última refeição ontem às 10 horas da noite de manhã você acorda e vai fazer esse mesmo teste aqui tá se você fizer esse mesmo teste aqui de manhã em jejum de acima de 126 você também é um diabético se der acima de 100 você já tá caminhando para ser um diabético daqui a alguns anos e é bom né melhorar essa coisa aí então é simples teste para saber se você é um diabético é esse se você já foi diagnosticado com diabetes do tipo 2 e quer aprender a cuidar da sua saúde usando métodos naturais principalmente nesse caso para você tratar o diabetes usando métodos naturais é interessante que você faça um curso de naturopatia na faculdade indústria da saúde Brasil o interessante desse curso é que você vai aprender cuidar da sua saúde e você também pode fazer disso uma profissão a naturopatia é uma profissão profissão que tá lá no cadastro brasileiro das ocupações você pode ter a sua clínica atender os seus clientes pacientes você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico interessante né você já tá cansado de trabalhar na área que você tá trabalhando quem sabe essa é uma oportunidade interessante para você se tornar um profissional da área da saúde natural esse curso oferece para você mais de 1.800 horas-aulas inclusive seus trabalhos extracurriculares você vai aprender tudo sobre as terapias alternativas complementares e vai aprender a melhorar a sua saúde usando métodos naturais como plantas medicinais é suplementação com minerais com vitaminas e muitas outras terapias que tá incluindo nesse pacote é dois anos de curso 24 meses são mais de 20 disciplinas você vai aprender várias disciplinas relacionadas as terapias complementares alternativas ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde quem sabe você já vem sonhando com isso há muito tempo quem sabe você já até se aposentou tá aí sem fazer muita coisa tá procurando algo para fazer olha você pode melhorar a sua saúde aprendendo fazendo esse curso e além disso trabalhar usando métodos naturais atendendo os seus clientes pacientes nada melhor do que ensinar as pessoas a melhorar a condição de vida e proteger-se prevenir-se contra as doenças se você ficou interessado nesse curso você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp você pode mandar uma mensagem WhatsApp fala com o PHD você o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso esse curso é online você não vai precisar nem sair de casa as aulas são todas ao vivo no momento que você tá assistindo a aula é o momento que a aula tá sendo transmitida muito bom para você interagir com os professores da faculdade indústria da saúde Brasil não perca tempo faça sua inscrição agora mesmo e comece o seu curso curso daqui a dois anos você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior tendo mais uma profissão no seu currículo acadêmico